Oi gente, tudo bom? Olha eu aí de novo, tô aqui com um vídeo legal pra vocês, tá? Vou tá girando a câmera pra mostrar pra vocês. Gente, não esqueçam, já vão dar o seu like agora no início do vídeo pra fortalecer o canal. Bom gente, aqui eu tenho essa rosa do deserto linda, nesse vaso aqui enorme. Só que olha só como é que ela tá. Olha, esse caldex tá muito tampado e ela tá com um caldex muito bonito. Então, vou tá hoje fazendo o levantamento do caldex dela, tá? Ela é uma flor simples, olha, mas é muito bonitinha. Vou começar tirando um pouco desse substrato e já volto pra mostrar pra vocês. Bom gente, aqui já soltei ela, ela tá com um caldex muito bonito. Olha, agora eu tô tirando um pouco dessa terra pra ver o formato desse caldex aqui. E daqui a pouco eu volto mostrando pra vocês. Tem mais ou menos, ele tá com um caldex muito bonito. Tá bem íntegro, não tem problema nenhum, ó. Olha lá, bem ramificado. E agora eu vou tá replantando. Só que levantando essa parte toda. Tá, olha, bem bonita as raízes, ó. Vê? Olha, ele tem um buraco aqui no meio que vai ficar bem legal. A hora que ele estiver todo limpo, né? Bom, aqui gente, eu já coloquei ela aqui em cima. Agora eu vou fazer uns buraquinhos aqui em volta pra tampar essas raízes, pra afundá-las mais, tá? E vou começar a fazer a limpeza. Vou escorar ela. Aqui eu já escorei ela, olha. Uns três lados. E vou começar aqui a limpeza, ó. Então eu vou tá tirando essas raízes. Gente, eu não sei se vai ficar... Vai dar pra eu gravar direitinho, porque eu tô gravando com uma mão e segurando com a outra, né? O telefone, ó. Começar essa limpeza, tá? Vou limpar todas essas raízes aqui e volto pra vocês verem o resultado. Bom, gente, aqui eu já fiz a limpeza, olha. Ela ficou bem bonita. Não sei se dá dano pra vocês verem aqui por causa da claridade. Né? Ó. Agora eu vou fazer a amarração dela aqui. Vou tacar a canelinha, aonde eu cortei, olha. E vou tá fazendo a amarração pra ela firmar aqui, pra começar a desenvolver essas raízes. Só pra tirar esse excesso de terra. Aí a gente já vai começar a ver melhor o desenho dela, né? Olha, olha. Não sei se tá dando pra pegar aí. Olha lá, ó. Gente, ela ficou assim, olha. Como eu molhei ela agora, né, pra dar uma limpeza, eu botei canela pra ficar de entrar fungo. E agora eu vou deixá-la na sombra, pelo menos por enquanto, tá, gente? Porque ela tá molhada, a terra tá molhada. Olha, eu vou deixar nela num lugar de claridade. Olha que caldex bonito, gente. Mas que fique na sombra, tá bom? Pra gente evitar de problema, né? E pra vocês terem noção, olha só, essa parte mais clara, branquinha, do caldex, é tudo que tava enterrado ali dentro. Tá, olha. Então, olha como é que subiu ela, a planta ficou mais bonita. E o caldex também. E agora eu vou fazer nessa daqui também, olha. Mas aí é o mesmo esquema dessa. Vocês já sabem como é que funciona e só vou mostrar a ela o resultado final, tá, ó. Pra vocês verem agora como ela tá, ó. E daqui a pouco mostro o resultado aí pra vocês, tá bom? Bom, gente, eu falei que não ia mostrar, mas eu tinha que mostrar. Esse caldex aqui me surpreendeu. Olha só. Eu achei que ele tinha só um pedacinho aqui pra dentro. E olha o que eu encontrei. Lindo, né? Então, eu vou tá aqui plantando ele e já volto pra mostrar pra vocês. Eu sei que é um pouquinho ruim você ter que segurar a planta e ao mesmo tempo colocar a terra ali, né? Tirar mais um pouquinho e depois eu despejo aqui em massa. Vou fazer ela na altura que eu quero, ó. Só vou aqui, botando a terra e firmando, tá, gente? Ó. Eu não quero ela muito enterrada. E o que eu queria era isso. Que as raízes ficavam lá pra baixo igual ela tava quando eu tirei, ó. Gente, olha só. Por que que eu gosto de ver a planta, de replantar ela? Olha aqui, ó. Essa parte aqui dela tá podre. Olha lá, ó. Ali, ó. Tá vendo? Totalmente podre. Se eu não visse isso aqui, o que que ia acontecer? Eu podia tá correndo risco de perder a minha planta, tá? Então, eu vou cortar bem aqui em cima. De repente, aqui eu vou selar com a Alma Super, né? Que é uma cola mais rápida. Pra não ter problema dessa podridão. Pegar aqui, ó. Então, eu vou cortando devagarinho. Olha lá, ó. Aqui, ó. Já tava começando ali, ó. Aqui, ó, gente, ó. Totalmente podre, ó. Olha ali como é que tá lá dentro. Se eu não vejo isso aqui, se eu não replanto, ela ia ficar aqui. Eu ia acabar perdendo minha planta. Tá vendo por que que a gente tem que olhar a planta e replantar? Então, eu terminei o levantamento caldex. Olha, ele tá muito bonito esse caldex. Eu não tava dando nada por ele, que eu achei que era tudo retinho ali embaixo. Olha. Bem desenhadinho, olha. Bem bonito, né? Então, olha. Ficou assim. E aquele grandão lá. Também ficou muito bonito. Então, tá aí pra vocês. Mais um levantamento de caldex aí. Das rosas do deserto. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.